A noite está tão bonita, o céu todo iluminado, Fogueiras no chão queimando, tudo tão enfeitado. É noite de São João, é noite de São João, Quanta alegria na alma do povo, tudo é sorriso, tudo é brincadeira. Cantigas de roda, pamonha, canjica, milho verde, Costumes que a gente não perde, brinca em redor da fogueira. São João se festeja na roça, na rua, na cidade, Mas São João animado de verdade, é no prédio, no mato, na ribeira. É noite de São João, é noite de São João. É noite de São João, é noite de São João. Quanta alegria na alma do povo, tudo é sorriso, tudo é brincadeira. Cantigas de roda, pamonha, canjica, milho verde, Costumes que a gente não perde, brinca em redor da fogueira. São João se festeja na roça, na rua, na cidade, Mas São João animado de verdade, é no prédio, no mato, na ribeira. É noite de São João, é noite de São João. São João, é noite de São João, é noite de São João, é noite de São João. São João, é noite de São João, é noite de São João, é noite de São João. São João, é noite de São João, é noite de São João, é noite de São João. São João, é noite de São João. São João, é noite de São João, é noite de São João. São João, é noite de São João, é noite de São João, é noite de São João. São João, é noite de São João. São João, é noite de São João, é noite de São João, é noite de São João. São João, é noite de São João, é noite de São João. São João, é noite de São João, é noite de São João, é noite de São João. São João, é noite de São João, é noite de São João, é noite de São João. São João, é noite de São João, é noite de São João. São João, é noite de São João. São João, é noite de São João, é noite de São João. São João, é noite de São João. São João, é noite de São João, é noite de São João. 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 São João, é noite de 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 São João. A CIDADE NO BRASIL 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 A feira de rico é pela manhã De tudo que quer tem pra escolher A feira de pobre é o anoitecer E só ributai é que vem pra vender A carne do rico é carne sem osso É mesmo colosso só come filé A carne do pobre é osso Sem carne dá graças a Deus Se tem pra roer A roupa do rico é diagonal É naicrontergal é calça listrada A roupa do pobre é brinde algodão É pano de saco, brinde alvorada É verdade Sapato de rico é escatamaquia Claques e coques e crome estrangeiro Sapato de pobre é pade ao pergata Que quando ele calça dói o dia inteiro Salário de rico ninguém sabe não É tanto dinheiro uma danação Salário de pobre todo mundo sabe Que só a metade vai pra sua mão Muito bem A feira de rico tem tudo que é bom Tem pinha, abacate, maçã e melão A feira de pobre é batata doce Piquinho de farinha, piquinho de feijão A feira de rico é pela manhã De tudo que quer tem pra escolher A feira de pobre é o anoitecer E só ributai é que vem pra vender Sim, senhora A feira de rico é ahora A feira de pobre é o anoitecer A feira de pobre é o anoitecer Y sensei, گшего, é aarken Menure a pobre é o anoitecer E terá de pobre é o anoitecer Nire à causa do O anoitecer Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal